Rapaz, mas como é que pode uma coisa dessa? Eu não acredito não. Só foi eu inventar de subir mais o meu muro porque a Sarah vai fazer um muro aqui também. Mas é muita coincidência. Eu não contei pra ninguém. Ficou no segredo total, um sigilo total. E olha a cara daquela bicha ali, olha. Aquela cíntica sem vergonha. Agora que eu queria saber. Como foi que ela ficou sabendo que eu ia levantar um muro? Que eu ia comprar material? Como foi que ela ficou sabendo? Que eu não contei pra ela, não contei pra ninguém. Só pro pedreiro. Ainda tá dando tchau pra mim. Mas eu vou dizer. A bicha é invejosa, sem vergonha. Agora eu acho muito bonito. Porque o marido dela, sinal, disse que tava sem dinheiro, que as contas tão atrasadas, tá apertado. E tá aí, dinheiro pra fazer muro. Rapaz, mas são mesmo, é sem vergonha. Cada qual o pior. Os dois se merecem. Cada coisa. Ah, mulher! Agora eu só quero é ver. Onde é que a Claudinha vai pegar e botar essas roupas velhas dela pra estender. Vira, vai arrancar esse arame aqui todinho. E o melhor de tudo é que a obra do meu muro já comece amanhã. Ai, mas é bom demais a gente ter a sensaçãozinha de começar alguma coisa nova. Mas se bem, né, que o empréstimo que eu fiz, que eu não, né, o empréstimo que o Vieira fez. Só deu pra comprar o material. E foi mal. Não soldou pro servente igual eu tinha imaginado, não. Ah, mas não tem nada, não. Esse empréstimo que o Vieira fez, dando pra pagar todo o material, já tá bom já. Se bem que ficou aí deu uma dívidazinha pra ele pagar no depósito, mas não tem nada, não. O pior é que ele não quer nem ver isso aqui. Ah! Mas depois ele se acalma. Dando pra comprar do jeito que deu aqui pra comprar todos os material, o servente já dá um jeitinho e eu pago, né? Que é mais... É. O importante é levantar meu muro e eu não ver mais essas roupas velhas da Claudinha aí estendidas do lado da minha casa, estragando meu cenário. Eu, hein. Amor! Oi! Você já viu as novas coisas que chegaram? Vocês são as coisas, viu? Anda, amor! Meu bem, anda! Deixa eu ser chato! Por que que tu quer? Deixa eu comer aí, pai! Quando tu vem comer já fora, fora? Agora eu vi coisa! Deixa eu ver isso! Deixa eu comer aí, pai! Olha, amor! Já tá tudo aqui! Tudo aqui o quê, rapaz? Eu não quero ver nada, não. Todos os materiais! Tô vendo todo o fumo aqui que tu me deu. isso tudo aqui. Que fumo o quê, meu amor? Só despesa! Amor, tem um detalhe. Tem um detalhe e uma coisa tuó ao mesmo tempo, né, meu? Você fez o empréstimo no meu nome, você fez a compra e eu vou ter que pagar tudo. E você acredita que o empréstimo que eu fiz só deu pra comprar o material? Mas não se preocupe, não, que eu pego o pedreiro. Só que tem um negócio. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas eu só tenho dinheiro pro pedreiro. Aí, como o pedreiro precisa de um servente, vai ser você. Amor, mas pensa por um lado bom. Aí tudo sobra por bucha. Amor, mas pensa por um lado bom. Você vai poder criar sua galinha, vai poder botar suas plantinhas. Se você quiser criar um porquinho, até você pode criar um porquinho dentro. Pensa por um lado bom. Não fique assim, não. Tudo na vida tem um lado bom. Pensa por um lado bom. Tua galinha vai ter liberdade, vai ter um espaço maior. É, né? É, meu amor. Pensa por um lado bom. E outra, você estando dentro da obra, não tem como o pedreiro ficar enrolando porque você, como servente, não tem como mudar isso. É, que se o dono da obra está dentro da obra, não tem como o cara ficar enrolando nem fazendo cera. É, realmente faz sentido isso aí mesmo, né, Sara? Tá vendo, meu amor? É, mas só em pensar eu vou poder plantar meus pés de maracujá, meus pés de banana, minhas galinhas poder ficarem soltas por aí. É, exatamente. Eu faço aquele chiqueiro pra serra, vai rodar pra galinha não comer, hein? Nada até pra fazer a latada assim de uma ponta a outra pela serra que esteja fazendo de sarana aqui. Tá vendo? É, faz sentido mesmo, tá vendo? Agora só tem um porém, né, Sara? Ah. Que, é mais difícil que eu desenrolo tudo, vou aqui, viu? Tá bom, meu amor, vá. Pode ir, viu? Tá vendo? Tá vendo como tudo na vida é só questão de conversa? Que bichinha aí tava tão desanimada, só foi falando as bichinhas regras das galinhazinhas dele até se animou. Tudo na vida é questão de conversa e diálogo. Se souber levar na conversa, tudo dá certo. boa ideia, viu? A Sara pode ter feito um empréstimo no meu nome, mas se eu parar pra pensar, o mais beneficiado nisso tudo é eu, que eu vou poder plantar minhas plantinhas, criar minhas galinhas, vai evitar das pessoas ver minhas coisas que estão ali dentro, né? Principalmente aqueles famosos ladrões de galinha, né? É. Eu só tenho que me beneficiar com isso, né? E vai saber se através desse muro que vai ter eu não consigo aumentar a minha criação de galinha e eu vou vender ovo de galinha caipira e inclusive até galinha caipira. Olha só, eu vou ganhar dinheiro com isso. Através desse empréstimo se duvidar essa venda de galinha eu vou pagar eu vou pagar o empréstimo que eu fiz. É. É só trabalhar com a cabeça.